Um detetive decide reabrir um famoso caso de assassinato em uma região remota do país de Gales, depois que ele vê uma matéria jornalística na TV dizendo que a polícia nunca fez o suficiente para resolver o caso. O problema aqui é que você já assistiu The Pembrokeshire Murders mesmo sem nunca ter assistido. Tem todos os clichês de séries policiais conhecidos, quase dá pra fazer um bingo. Enredo baseado numa história verdadeira, em uma pequena cidade onde todos conhecem todos com um detetive realmente empenhado em resolver o crime, interpretado por uma estrela de Hollywood, Luke Evans, dramas pessoais e muita, muita conversa. O mais engraçado aqui é ver que o diretor se inspirou e muito em The Wire, mas o resultado é tremendamente capenga quando a gente começa a comparar. Pelo menos houve boa intenção, não podemos desmerecer isso. Não é uma minissérie ruim, mas não espere nada espetacular. A grande vantagem é ter apenas três episódios, o que pode ser positivo pra você não se entediar antes do final da história. Quais são as melhores histórias de crime que você já viu na televisão? Deixa um comentário e me siga também no Instagram. Lá eu vou fazer algumas críticas rápidas de filmes que eu não vou colocar aqui no canal e se torna membro do Clube dos Rabugentos. Você vai ser uma pessoa muito mais feliz, eu garanto!